5 horas e 48 minutos, Zé Nó escambado aí, com mais um AC, continuando, dando continuidade aí na sequência, né, do... Da novela pra macho, canal clandestino eu tinha ali com vocês aí, caber, acabamos aí de descarregar, eu vou pegar pra cá, que eu dei uma controlada aqui no mapa aqui, pra ver o jeito certo aqui, pra mim não só cair em buraco aí de novo. Agora vamos por esse lado de cá, e eu deveria, né, na chegada aqui, eu deveria vir por aqui, né, chegar por aqui, e eu passei no meio da cidade lá, de novo, igual eu fiz a primeira vez, né, repeti o mesmo erro. Vamos ver se tá a terceira vez, a gente já aprende, né. Cidade de... Aldershot. Agora vamos descer em direção... Portsmouth. Portsmouth. Dá pro porto, né. Dá pro porto pegar aquela banana. 5 horas e 50 já, praticamente já tá claro agora, né. Aí eles começam às 7, chegar lá no... Às 6 e meia, às 6 e meia não vai dar não, porque ele tá falando que eu vou chegar lá às 7, né, pelo quilo, tanto quilômetro que tem. Chegar ali umas 7 horas ali já tá num... Um bom horário, né. Se chegasse às 6 seria melhor ainda, né, mas não dá, né. Coloca 10 minutos pra 10 minutos pra 10 minutos pra 10 minutos pra 6. Sequenciazinha de vídeos aí, ó. Pra vocês começamos aí de madrugada, às 2 horas da manhã. Agora já são quase 6, né. Já. Tá claro. Carreta vazia, agora estamos na... A... 3, 2, 5. A 3, 2, 5. Aldershot. Cortar aqui por dentro... Até sair lá embaixo, lá. Tinha duas possibilidades, uma pegando ali pro... Farnham... Ou Farnham... Uma coisa assim. Me joga ali na 3, ou se não... Pegando a direita aqui e vai me mandando... Aqui é apertado, hein. Poder esse caminhão é problemático. A outra pegando por dentro ali e vai me mandar ali na... 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 M3? Passando pela cidade de Winchester. Por lá é legal. Mas vamos por aqui, porque hoje é sábado, é o sexto dia. Então não estou muito afim de... Perder tempo, não. Chega lá, carrega rapidão, hein, ó. Vaza! Vaza pra casa, não dormimos nada. 25 minutos lá, descarregar tudo. Foi até bastante... Bastante bem rápido, né. Espero que vocês tenham... Que vocês tenham gostando aí, dá. Olha lá, a A31, Winchester. Guilford, blá, 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 blá. Vamos pegar a A31. Vamos ver. Vá, vamos lá. Segunda saída, Guilford Winchester. Vambora! Aqui, refaixa já, vou aproveitar que não tem ninguém, vamos fazer um corte aí. Aqui manda lá pra cima de novo, só que eu quero descer né. Então vamos pra cá, não vamos subir não. Vamos lá. 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 Quatro metros e dois Low bridge É a primeira de duas, três entregas Ainda tem muito chão para rodar Começo do dia já pegando rodovia fechada para todo lado Ainda tem muito chão Ali está me sinalizando uma ponte baixa Não sei se é nessa aqui, se é na minha rota Ali está me sinalizando uma ponte baixa A325 É, eu deveria pegar essa Ali está me sinalizando uma ponte baixa E tinha um sensor ali A ponte Passar bem devagar É, isso é que passa Vamos ver Caraca Passou colada Nossa senhora Passou raspando Vixe Bora Vamos passar Passou Passou Com a arrancanta Passou Dá para dentro do trailer Não está funcionando Vamos lá Vamos cortando Vamos cortando aí por dentro da cidadezinha As vilazinhas, né Os vilaredos Vilarejos 4 metros 4 metros 4 metros e 2 Passou quase garrando Então já 4 metros 4 metros e 1 Já não dá mais 4 metros e 1 centímetro 4 metros Eu acho que 4 metros Já não Já não vai mais não Ainda desci um pouco a bunda do Do cavalo Porque tem esse joguinho, né Que a gente Dependendo da ponte, né Tipo quando estiver passando de baixo Obviamente tem que Se for pouco, né Tipo se a diferença for mínima Você tem uma segurançazinha a mais A gente desce a bunda do cavalo todinha, né Que aí o bico da carreta ela desce Quando você passar a ponte Que passa a chegar no meio da carreta Que estiver chegando Indo para o lado de lá Você começa a levantar a bunda do cavalo Porque aí ela vai abaixar a bunda lá atrás Praticamente ela vai fazer isso aqui assim, ó Ela desce Vai passando Aí depois sobe a bunda do cavalo Ela abaixa Abaixa a bunda da carreta Obviamente quando A diferença é pouca, né Só pra ter uma certeza ali Pera aí Não vai arrastar lá em cima Quem encostar de baixo ali Aí abre a carreta todinha lá em cima E tem motor aqui Já chega no pau mesmo, né E rebenta tudo Nós vamos na maciotinha e papapai Pronto Tá tudo zoado lá Tá sem luz a carreta? O que foi? E deu problema nos cabos lá atrás lá Tem que encostar aí Completamente sem luz Achar um canto aí A gente encosta É nóis galera Vamos ficando por aqui Canal clandestino Tchana aí Com mais um vídeo com vocês Rotinazinha nossa aí Do dia Vamos que vamos Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo Com seus amigos Parar aqui Armar essa lá Pra ver os cabaletários ali Que tá acusando aqui Não tá funcionando nada lá Depois a gente dá continuidade Na sequência Valeu Beijo na bunda Até a próxima E fumo